Fala pessoal, tudo bem? Pra vocês que estão com dificuldade aí de acessar o Facebook Ele tá travando, não tá abrindo Eu vou dar uma ajuda pra vocês aí, uma dica Uma dica top pra poder solucionar esse problema, tá? Pessoal, o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Vocês vão entrar aqui ó, nas configurações, tá? Vocês vão descer, vocês vão vir até Em apps, desculpa, aplicativos, tá? Beleza, abriu aqui, tem um monte de aplicativo instalado Meu celular tá lotado Dá pra você filtrar pelo nome, tá? Facebook aqui, tá? Facebook Ou você pode também tá procurando, tá? Só descer aqui ó Ele tá por ordem alfabética Você vai na letra F, Facebook E clica nele, tá? Ó, como vocês podem ver aqui ó Meu Facebook tá usando quase 1GB 777MB do meu armazenamento É muita coisa O que vocês vão fazer? Vão clicar aqui nele, tá? É... Limpar cache Que é desse lado direito Olha lá, já diminuiu pra caramba, tá? Beleza? Agora limpar dados Ok Só um instantinho Só aguardar Olha lá, ele limpou o cache E limpou os dados Já ficou com 185MB Já liberou espaço E já não vai ficar mais travando E seu Facebook vai ficar rápido Igual uma bala Fechou galera? Bom, é isso Uma boa noite a todos E obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Valeu Fui!